Ser feliz é uma arte. Vem comigo, você chegou na hora certa. Bem-vindo ao Cultura Mix. Ela é artista plástica, pós-graduada em arte-terapia, já foi balarina, já estudou teatro e, acreditem, se precisar, ela canta também. Hoje eu tenho a honra e a alegria de ter aqui no Cultura Mix, Edith Machado. Obrigada, tudo bem? Multi-artista. Nossa, apresentação bem ampla, né? Mas é que eu vou começar com uma pergunta, que eu acho que para quem está em casa com essa dúvida de se eu quero ser artista ou não, e aí eu posso te perguntar isso porque você tem essa experiência. Jornalismo, direito, designer, até decidir fazer belas artes. Por que tem essa dificuldade toda para uma pessoa escolher a arte para a sua vida? Bom, na verdade, essa dificuldade sempre foi minha, porque eu, diferente da história de outras pessoas que eu conheço, meus pais sempre falaram assim, olha, faça a arte, porque eu, desde muito pequena, o que eu mais gostava de fazer era desenhar, era a minha brincadeira preferida. Então, assim, depois de tentar jornalismo, direito, meu pai falou assim, olha, vai fazer arte, que é o que você gosta e é o que te dá prazer, né? Essa limitação sempre foi minha. Eu sempre achei difícil viver nesse mundo de arte. O caso diz das dificuldades mesmo de poder sobreviver disso? É, porque, na verdade, as artes plásticas, né, assim, de todas as artes, eu acho que as artes plásticas hoje é um dos mercados mais difíceis, né? Eu sei que a arte em geral é muito difícil, mas as artes plásticas, elas têm uma coisa de ser muito pessoal, né? De ser muito sozinho ali, de ser muito, de ser um trabalho muito do artista, e essa integração com o público, diferente da música, que você chega num palco e canta e as pessoas interagem, as pessoas têm que ir num espaço, né? Hoje isso está bem mais amplo, você passa na rua, tem uma arte, né? Tem o grafite, tem alguma coisa, mas na minha época isso ainda era muito distante. E aí, eu sempre tive essa dificuldade de acreditar que eu poderia, sabe? Que eu poderia ser capaz de levar a minha arte, de dar a minha expressão. Era uma coisa muito minha mesmo. E eu achava difícil esse campo. Mas depois eu entendi que não existia outra coisa pra eu fazer. Que é a minha paixão, né? Não adianta a gente ficar indo pra um lado, pro outro, tentando fazer... Todas essas experiências foram muito importantes pra mim, mas a arte realmente... É, e a gente começou já quase no final, né? Vamos voltar. Você falou que você descobriu essa paixão através dos desenhos. Você gostava de ficar desenhando em casa? É, eu sou a mais nova de uma família de cinco mulheres, né? Cinco irmãs. E a minha diferença de idade pras minhas irmãs sempre foi grande. Então, assim, hoje não, mas antigamente, né? Criança e adolescente tem essa coisa de não ter o mesmo mundo, de ser difícil, né? A convivência. Então, elas brincavam muito entre elas, porque a idade era próxima. E eu, como eu sou filha temporã, eu ficava muito na minha, muito mais sozinha, assim, né? Fazendo as minhas brincadeiras. E a minha brincadeira preferida sempre foi desenhar. Eu passava horas de duas a cinco da tarde só desenhando, criando histórias. e isso na adolescência também. Porque você também chegou a estudar pintura aqui com... É, fiz com a Cláudia Fernandino, que é uma professora querida. Ah, quando eu comecei, quando, né, meus pais falaram, não, ela gosta mesmo e eu também pedia muito, eles procuraram a Cláudia. Eu tinha sete anos de idade. Fiquei tão ansiosa que cheguei uma semana antes da aula começar, bati lá na borda dela. E ela falou, não, meu bem, semana que vem. Mas, assim, eu tinha sete anos. Mas, desenhando desde muito, meu pai conta a história de que a gente viajava e eu chegava em casa com dois anos, pedia um lápis e desenhava o que eu tinha visto, assim. Então, com sete anos, eu fui fazer com a Cláudia e fiquei até ir para Belas Artes, na UFMG. Porque aí eu treinei um pouco de desenho, né? Naquela época a gente fazia prova, então eu fiz, treinei a prova com ela e tudo. Foram muitos anos e foi uma experiência muito boa. Mas por que essa ideia de passar pelo jornalismo? Isso aí você acha que era uma... Não, é... Escrever... O que que te tirou do caminho? O que que foi desvirtuou no meio do caminho? Na verdade, eu não acho que desvirtuou, assim. Porque escrever é uma paixão. Inclusive, hoje, né, eu tenho uma página no Facebook onde eu escrevo. Adoro isso, faço porque eu gosto. É a minha segunda paixão. Eu adoro escrever, já escrevi roteiro para teatro. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto. E quando eu pensei em fazer, como a arte era uma coisa que eu temia, eu fui para a minha segunda paixão, que é o jornalismo. Mas eu realmente não me adaptei à faculdade. Eu tive dificuldade de me adaptar àquele mundo ali, porque eu sou muito intensa, né? Sou muito emocional. E o jornalismo, ele precisa de um pouco de... De racionalizar um pouco, né? E eu não me adaptei muito e aí optei por sair. Mas escrever ainda é a minha paixão, tanto que eu escrevi para jornais um tempo, falando de arte. Adoro. É uma coisa que eu gosto. Mas, então, falando em Belas Artes, você, então, escolheu trilhar esse caminho da Belas Artes. E como é que foi isso? Chegar na Escola de Belas Artes, né? Depois de tanta luta, de passar por vários caminhos diferentes. Nossa, chegar na Escola de Belas Artes foi uma emoção, assim. A UFMG, a Escola de Belas Artes da UFMG, é muito rica, né? De experiência, é respirar a arte o dia todo. Tem uma biblioteca maravilhosa, tem os laboratórios. Eu aprendi muito, mas é uma faculdade muito difícil, porque você é testado no seu limite o tempo inteiro, né? Você está acostumado ali na sua zona de conforto, em fazer a arte, e as pessoas que estão ao redor geralmente falam Nossa, que lindo, né? E aí você chega na Belas Artes, e aí você chega num laboratório de criação, e o seu professor fala Nossa, está péssimo, isso é muito ruim. E isso não era comigo, isso era com os alunos em geral, porque a função deles é aprender e é sugar ao máximo. Então, assim, é uma faculdade muito desgastante. Pelo menos os professores que eu encontrei, todos eles muito inteligentes, muito ricos de experiência, mas, assim, extremamente disciplinadores nesse ponto, né? Sugando ao máximo, porque a criatividade é isso, né? Você precisa sair da sua zona de conforto mesmo, você precisa buscar. E eles se propõem isso pra gente o tempo inteiro. Mas foi uma emoção, e assim, eu tenho muita saudade. Eu tenho saudade da época da faculdade, dos atendizados, das trocas. A sua especialização? Minha especialização foi em pintura. Por que escolhi a pintura? Já por causa desse trabalho aqui anterior, com a Cláudia, ou você sentiu mais à vontade? Eu sempre gostei. Quando eu comecei a trabalhar com a Cláudia, eu sempre desenhei em casa. Mas aí, quando eu comecei a fazer arte com a Cláudia, eu aprendi a fazer pintura em tela, né? Acrílico, pintura a óleo, enfim. E eu me apaixonei muito, assim. E aí, eu entrei na faculdade já com essa ideia. Eu quero me especializar em pintura. E também tinha um professor muito bacana, que era o Mário Zavagli, que eu admirava muito, que é um grande aquarelista. E aí, eu queria aprender com ele, e foi muito gratificante. Então, eu me arrependo. E qual foi a sua primeira exposição? Você colocou seus trabalhos? Foi coletivo? Não, assim, eu sempre expus coletivamente. Sempre fiz trabalhos coletivos, sempre participei. Desde quanto? Você lembra a primeira vez? Ah, desde muito cedo. Não me lembro, assim, com a idade certa, mas desde muito cedo, eu sempre participei. E aí, foi agora muito mais tarde, assim, né? Eu já estava... Foi o ano passado. A exposição Sopro foi a minha primeira individual, mesmo, assim. Como é que foi sentir essa primeira exposição solo, assim? Então, foi uma exposição em que teve duas coisas bacanas. Primeiro, porque foi a minha estreia individual, e a segunda, porque foi uma retrospectiva de todo o meu trabalho. Então, eu pude pegar, desde trabalhos bem antigos, que são muito significativos para mim, até trabalhos que eu fiz recentemente, e pude ver um pouco da minha retrospectiva, e isso foi bacana. E senti as pessoas analisando aquilo. E as pessoas irem ver pessoas que eu não conhecia, que chegaram para mim depois, e falaram, ah, eu passei lá na Casa da Cultura, e vi sua exposição, eu adorei. Isso é muito gratificante, e foi diferente para mim, né? Não tinha tido essa experiência ainda. Vender quadros? É, eu vendi já alguns, mas assim, vender coletivamente, né? As pessoas irem, de repente você vê cinco quadros serem vendidos, assim, de uma vez, foi realmente... Eu acho que é um impulsionador, né? Para você falar assim, não, esse é o caminho mesmo, é o que eu quero fazer e seguir. Legal. Vamos dar um pequeno intervalo aqui, e daqui a pouquinho a gente volta. Sete Lagos está recheada de eventos. Se liga aí em nossa agenda cultural. Nesta quinta-feira, 4 de agosto, a partir das oito e meia da noite, começa a primeira caravana Tira Agosto, no Lagoa Espetos, com a banda Nugas. Sexta-feira, dia 5 de agosto, a partir das 11 da noite, o Opinião Pub apresenta show com a banda Instinto Coletivo, Rapa Cover. E no sábado, o som no Opinião Pub fica por conta da banda 100% Charlie Brown, cover do Charlie Brown Jr. A temporada de teatro de Sete Lagos está de volta neste final de semana, comemorando os 10 anos da precária companhia de teatro com a peça Fausto, nos dias 6 e 7 de agosto, a partir das oito da noite, no Amfiteatro do Casarão. Entrada franca, com entrega de senhas uma hora antes do espetáculo. Olá, a gente está tendo a alegria de receber hoje em Cultura Mix a artista plástica Edith Machado. Então, belas artes, exposição, e aí de repente, quero mais, quero ser arteterapeuta. De onde saiu isso? De onde surgiu essa ideia? Então, na verdade, eu fiz muitas outras coisas, além, eu fiz a faculdade, aí fui fazer várias outras coisas, tive outras experiências, até fora da arte mesmo, mas eu queria, eu queria encontrar um caminho para a arte diferente, assim, eu sempre tive essa vontade. Eu adoro pintar, adoro fazer exposições, adoro ser professora, mas eu queria, eu acho que a arte... Eu esqueci de falar, gente, ela também é professora. Eu acho que a arte tem um caminho maior, ela é, eu acho que cura mesmo, eu acho que a arte é uma ferramenta de autoconhecimento e de cura. E aí eu comecei a estudar isso, a buscar outras coisas, fazer cursos, até que eu cheguei numa pós-graduação de arteterapia, onde eu realmente me encontrei, assim, falei, é isso que eu quero fazer mesmo, para o resto da minha vida. Trabalhar com pessoas, tendo a arte como ferramenta e buscando autoconhecimento, o despertar da consciência, buscando a cura, eu acredito muito nisso e tenho tido resultados lindos nesse caminho como arte terapeuta. Mas é, tudo bem, mas explica mais para o pessoal o seguinte, como eu sei que eu preciso fazer uma arte-terapia? Como eu posso diagnosticar? É o quê? Eu preciso... Entendeu a pergunta que eu estou fazendo? Como é que eu, pessoa física, vou sentir essa necessidade de procurar um profissional em arte-terapia? Então, a arte-terapia, ela é uma terapia baseada nos recursos artísticos, então a gente usa as linguagens artísticas da pintura, do desenho, da escultura, da dança, do teatro, enfim, Eu preciso ter esse dom para poder estar fazendo a terapia? Não. Não. Inclusive, de jeito nenhum, assim, porque na verdade, na arte-terapia você não ensina o ofício. A pessoa que me procura para fazer uma terapia, uma arte-terapia, eu não vou ensinar para ela como desenhar, como pintar. Não é essa a ideia. A ideia é que ela se expresse. E ao mesmo tempo, também não é um consultório psicológico. Não é um consultório psicológico, não sou psicóloga, e a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que seja um espaço de expressão. E a partir daquela expressão, a pessoa vai trabalhando o autoconhecimento. É como se olhar no espelho, porque eu não falo para ela, eu não indico para ela as questões. Ela faz, ela deixa as imagens do inconsciente aparecerem, ela trabalha isso. Exatamente, é uma questão de autoconhecimento. Quando você está naquele impasse da sua vida, o que eu vou querer fazer, o que eu vou seguir, ou em relação a um relacionamento, a uma escolha de vida, às vezes você tem dificuldade, e essa terapia vai te ajudar a esclarecer isso? É, a arte-terapia, na verdade, eu tenho a arte-terapia como um processo de expressão, de você se tornar quem você é e se apoderar disso. Então, quando você se torna quem você é, as fichas começam a cair. Você começa a entender o seu caminho, entender o que realmente é importante, aquilo que você precisa abrir mão, aquilo que você precisa buscar mais. Então, é, ah, eu preciso ter um problema para fazer arte-terapia? Não. Melhor a autoestima também, né? Você pode querer fortalecer a sua autoestima, você pode ter realmente um problema de relacionamento ou um problema de depressão, é um espaço criativo, então você vai trabalhar a criatividade, você vai relaxar, né, e você vai discutir questões com você mesmo. Quando eu fiz a pós-graduação de arte-terapia, a gente faz muitas vivências, e assim, eu não fui buscar a pós-graduação como um trabalho terapêutico, mas para mim foi extremamente terapêutico. Diversas coisas, diversas descobertas aconteceram naquele caminho da pós-graduação, que foram dois anos, que foram super importantes para mim, que me despertaram várias coisas. Então, a arte-terapia, ela não é só para quem, ah, eu tenho um problema psicológico, emocional, e eu busco essa linguagem. Sim, você pode buscar, mas pode ser também para trabalhar a sua criatividade, a sua expressão no mundo, o seu transbordar, né? Isso com crianças também é muito interessante, né, o resultado com elas. Com criança é maravilhoso, né, porque as crianças, elas têm menos barreiras do que os adultos, né? E ao mesmo tempo, às vezes, mais dificuldade de falar, né, de se expressar. E elas se entregam mais. Então, na verdade, você precisa deixar mesmo. É como se elas estivessem num barco e elas vão fluindo. E isso é muito legal. E hoje em dia, eu particularmente acho que a criatividade, ela tem sido muito tolhida, né? Não porque... É pelo nosso dia a dia mesmo, pelo nosso cotidiano. E para as crianças isso é maravilhoso, porque é um espaço de expressão em que é até engraçado que elas chegam e falam assim, mas eu posso fazer qualquer coisa? Pode, pode fazer qualquer coisa. Mas eu posso fazer mesmo? Pode fazer mesmo. Quer dizer, elas podem buscá-las. Mas existem ferramentas específicas que você utiliza para diagnosticar? É, claro. A gente vai, né, eu vou levando eles, né, pela mão, assim, vou trabalhando. Existem questões que eu acho mais importantes, né, que eu vejo que eles estão expressando mais, então a gente vai naquilo. Eu acho que... É por isso que é importante que o arteterapeuta tenha uma formação. Ah, tá. É que ele entenda o que ele está fazendo, porque são questões complexas. Então, assim, é diferente, eu acho bacana quando os pais sentam com os filhos e fazem arte, aquele momento é deles, é íntimo, é muito rico. Mas é diferente de um arteterapeuta. O arteterapeuta vai trabalhar ali com um olhar mais clínico, com um olhar mais profissional. Então, a gente vai trabalhando aquilo ali, mas deixando eles bem à vontade. a arteterapeuta pode ser considerada uma terapia alternativa, porque existem vários tipos de terapia, e o que é o seu pensamento hoje em relação a isso, a juntar, de repente, terapias diferentes, em fazer um núcleo disso, em trabalhar com as pessoas? Eu acho que seria o ideal. Eu acho que nenhuma terapia é única e basta. É claro que cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa, mas eu entendo que cada linguagem vai trabalhar e vai te puxar coisas diferentes. E eu acho que isso não precisa ser eu faço arteterapeuta, ou eu faço terapia convencional, ou eu faço yoga, ou eu faço... Enfim, não precisa... Por que precisa ser assim? Não precisa ser. Eu acho que o ideal é que você faça um trabalho completo. Então, assim, eu adoro yoga, e eu indico para os meus clientes, porque eu acho que é um outro momento, é uma outra questão que vai agregar muito no meu trabalho. É assim como eu indico também às vezes que o cliente faça uma terapia com o psicólogo, porque às vezes ele precisa trabalhar muito a linguagem, a fala, as palavras, então também pode ser. Eu acho que tudo é um conjunto e tudo se complementa. Eu não acho que precisa ser segregado. Da mesma forma que você se complementa também com teatro, com dança, com canto, você acha que isso se complementa também? Como é que é? Você acha que para a pessoa essa diversidade de coisas, isso vai alimentando, ajudando e trazendo ideias? Como é que é? Eu sempre fui muito curiosa, então assim, eu realmente fiz teatro, me formei em teatro, num curso livre, fiz balé e jazz durante muito tempo, também fiz, cheguei a fazer prova da Royal, eu gosto, acho importante, para mim hoje, no meu consultório, é super importante, porque quando eu faço algum trabalho com os clientes, eu sei o que eu estou fazendo, então assim, para mim é fundamental. E eu gosto, eu acho que você não precisa, eu tenho essa coisa, e hoje eu até, hoje até, a gente fala muito disso, de você ser multi, antes isso era uma coisa ruim, você precisava escolher uma coisa, e eu sofri muito esse preconceito, por que você não escolhe, por que você não decide, você é indecível, e hoje eu vejo que não, isso pode ser assim, as pessoas podem ter escolhas. Mas e a pintura, vamos ter mais pinturas, vamos ter mais exposição? Ah, vamos ter uma exposição bacana, que eu quero... O que você tem de projeto aí, para a frente? Então, o ano que vem a gente, eu quero fazer uma exposição, mas aí com esse lado mais espiritual, com esse tema espiritual, sobre espiritualidade, eu quero trabalhar a minha pintura, através da espiritualidade, assim, quero fazer essa exposição, já tem alguns trabalhos que estou, que estão encaminhados, e outros projetos pela frente, arte e terapia, várias coisas. As pessoas vão te localizar aí, nas redes sociais, para fazer um contato com você, de repente, para querer fazer arte e terapia, ou para conhecer seus textos também, as coisas que você escreve. Então, o trabalho de arte e terapia, o meu trabalho, as pessoas podem conhecer, através das redes sociais, a minha página se chama, Ser Feliz é uma Arte, no Facebook, no Instagram, eu estou sempre colocando lá, textos a respeito de arte e terapia, de espiritualidade, e também sobre o meu trabalho. E podem me seguir, que vão nessas duas partes, eu estou, daqui a pouco vai ter o site pronto também, do Ser Feliz é uma Arte, que aí vão ter mais coisas, que vai ser muito bacana. E o telefone? Meu telefone é 319-8566-6303, eu atendo na clínica Vivenciar, ali na João 23, quem também quiser dar uma passada lá, pode passar, que vai me encontrar lá também. Obrigado, querida. Obrigada a você. Por ter vindo aqui, prazer recebê-la, sucesso, sempre, tudo de bom. Então, esse é o Cultura Mix, recebendo nossos artistas, mostrando a arte e a cultura de Sete Laguas. Até o próximo encontro. Grande abraço. Música 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 Música